Sendo autoconsciente Ser autoconsciente é entender que você é igual a todos os outros jogadores ao seu redor e que todos podem cometer erros, inclusive você. No solo queue é muito difícil encontrar jogadores que são autoconscientes e que estão realmente dispostos a melhorar e aprender com seus erros. Principalmente porque eles não sabem quais são seus erros. O problema é que acontece um fenômeno psicológico chamado Dunning-Kruger. Dunning-Kruger é um viés cognitivo, um fenômeno onde o sucesso atingido é acreditado a fatores internos, como inteligência, esforço e habilidade. Já os insucessos são acreditados a fatores externos, como sorte, parceiros ruins e etc. Pessoas sob influência deste fenômeno não conseguem reconhecer o valor em outras pessoas e geralmente perdem a razão em discussões. Este fenômeno acontece em pessoas sem habilidade. Essas pessoas têm uma ilusão de superioridade, onde tudo o que elas fazem ou dizem está sempre certo. E o que as outras pessoas fazem ou dizem está sempre errado. Este fenômeno é muito comum no solo ranked, onde os jogadores têm dificuldade de acreditar aos outros jogadores a vitória ou de reconhecer que outros jogadores também jogam bem. Isso acontece principalmente com suportes, onde ninguém reconhece ou dá o seu devido valor. Bom, o maior erro que você pode cometer é se estressar, porque isso gera um ciclo vicioso, onde você se estressa porque perde e perde porque se estressa. Nesse caso é importante entender que o fato de você perder 10 partidas seguidas não é porque você teve azar ou jogou na hora errada, ou porque só tem filho no seu jogo. Mas sim porque você não consegue superar os sentimentos negativos e acaba levando eles de partida para partida. Você joga um jogo animado e ganha. Aí você vai e joga o outro e ganha de novo, porque você já estava nessa vibe boa. Mas se você perde uma partida e dá rage, então as coisas só tendem a piorar. Por isso é muito importante superar esse rage e não carregar esses sentimentos negativos de partida para partida. Se você jogou um jogo onde você estava 10 barra 0 e perdeu, paciência. O próprio sistema do League não mantém você a uma taxa de ganho 100%. A taxa de ganho é geralmente 50 ou 60%. Então mesmo que você seja challenger, você vai ganhar um jogo e perder outro depois. Então, se você está perdendo muitas partidas agora seguidas, pense que as coisas vão melhorar futuramente e aproveite para dar um tempo e esfriar a cabeça. Por isso, ser autoconsciente e compreender seus erros é a melhor coisa que você pode fazer. Você é humano, você vai perder o mesmo tanto que ganha e vai cometer erros como todos os outros humanos. Aí você me pergunta, e daí como eu faço para melhorar então? Bom, imagine a situação. Você está jogando de suporte, você chega na lane com seu ADC e você esquece de guardar um dos matos. E puff, tinham duas pessoas escondidas lá. Seu ADC entra e morre. Ele fica para trás e volta para a lane e morre de novo. Você, nesse caso, tem duas opções. Um, você xinga o cara. Poxa, que cara imbecil, fica dando face check. Ou dois, você pode aceitar o erro e pensar, putz, eu podia ter guardado e evitado tudo isso. Aí na primeira opção, você vai, joga outra partida e adivinha. Nove jogadores diferentes, mas eles fazem a mesma estratégia. Você não guarda o mato e o cara entra lá e morre de novo. Aí você começa a xingar ele porque você já estava estressado na última partida e começa a jogar com menos vontade. E isso contribui para mais uma derrota. Já na segunda opção, você chega lá e coloca uma ward. Aí você descobre que eles têm duas pessoas dentro do mato e evita com que o seu time morra. Essas são coisas bem simples. Sabe que nem sempre você vai ganhar as partidas. Que às vezes você vai ter gente encarregável no seu time. Mas que se você conseguir evoluir tanto mecanicamente quanto nas decisões, você vai subir de ela. Mesmo perdendo muitas partidas. Porque o sistema funciona assim. Beijos, pessoal. E até o próximo vídeo do Laboratório de Zão.